Música Olá, seja bem-vindo ao nosso Alphatine News. Nós começamos essa edição mostrando para você os principais acontecimentos da região no nosso Giro de Notícias. Santana de Parnaíba terá a sexta edição da campanha Outubro Rosa, com uma programação especial durante todo o mês. E a ação tem como objetivo conscientizar as mulheres da importância do diagnóstico precoce, que na maioria dos casos diminui o risco da doença que mais mata mulheres no país. Música No último dia 29, a SOSESP promoveu uma corrida e passeio ciclístico em Barueri. A ação teve como objetivo conscientizar as pessoas sobre a importância dos cuidados com o coração, como bons hábitos alimentares e acompanhamento de exercícios físicos. Música Um dos principais pontos turísticos do município de Santana de Parnaíba foi revitalizado. A nova praça, 14 de novembro, teve suas obras concluídas. E agora será um ponto de visitação ainda mais atrativo para os moradores e visitantes. Música A Universidade Presbiteriana Mackenzie promoveu no último dia 29 o Mac Day, um evento estudantil no qual ofereceu oficinas nas áreas de humanas, biológicas, exatas, saúde e gerenciais. O objetivo do evento foi para que os visitantes pudessem tirar suas dúvidas com os professores sobre os cursos oferecidos, além de poder fazer a inscrição do vestibular pela metade do preço. A Associação do Enfrentamento da Pobreza, Anuepo, é uma instituição que se dedica a oferecer ajuda àqueles que mais precisam. Conheça um pouco mais sobre a história desse lugar na reportagem a seguir. A Anuepo é o resultado de um belo trabalho que o senhor Peter vinha fazendo desde os anos 70 na região de Cotia. Em 2004, ela foi registrada como uma organização não governamental e atualmente oferece uma gama de oportunidades. Os projetos são de informática, de pintura, alfabetização, adultos e crianças, aula de dança e manicure. Cada pessoa que frequenta Anuepo passa por uma triagem feita por uma assistente social, que a direciona para o curso mais indicado de acordo com o seu perfil. O objetivo da instituição não é que a pessoa chegue e somente receba o alimento. É que a pessoa venha, receba o alimento, mas que ela adquira um conhecimento também. A instituição se dedica a enfrentar a pobreza e auxilia o assistido a evoluir como cidadão. A gente não busca o assistencialismo pura e simples. A gente usa o assistencialismo como uma medida emergencial, mas o que a gente busca, na verdade, é potencializar essas pessoas, empoderar essas pessoas para elas andarem sozinhas e saírem do sistema delicado de necessidade que elas se encontram hoje. A Anuepo está se expandindo para conseguir ajudar muito mais pessoas. Mas para isso, a instituição precisa de ajuda. O nosso desafio principal hoje é terminar a construção da nova sede. Aí, então, é um sonho do Sr. Peter e de todos nós. Ao terminar essa nova sede, nós vamos ter condições bem maiores de logísticas, de atender mais pessoas e com mais qualidade de atendimento e ampliar os nossos projetos educacionais. Hoje, o nosso grande objetivo é conseguir empresas que assumam realmente o compromisso de ser um doador mensal, porque senão você fica naquela sazonalidade de ah, esse mês está um pouco mais fácil para mim, eu faço a doação. Mas a gente, aqui na Anuepo, a gente não tem essa sazonalidade porque as contas vêm em todos os meios. Então, nós temos sim empresas parceiras, empresas que fazem doação tanto de alimentos quanto em valores. E, além disso, também um convênio que a gente mantém com a Prefeitura de Cotia, mas a casa não consegue se manter só com esse valor que é repassado através do edital da Prefeitura. Tanto para manter, quanto para continuar os trabalhos de uma instituição como a Anuepo, que se dedica exclusivamente a levar um pouco de esperança às pessoas carentes, é uma luta diária. E caso você queira ser um colaborador... Nós temos contribuições através de boletos bancários, temos contribuições aqui direto na porta, eu estou aqui das 8h às 5h da tarde, então podem me procurar, podem procurar qualquer um da diretoria, por e-mail também, o meu e-mail é financeiro.noepo.org. Então, assim, ligue para a gente, o telefone daqui fixo é o 4777-0433, que a gente orienta todas as possibilidades de colaboração. O nosso lema é só servir o próximo, então, que ele se junte com a gente. Para saber mais informações sobre a Anuepo, como por exemplo de como ser um doador, acesse o site anuepo.org. E vale a pena ressaltar que a instituição também recebe doações de alimentos, roupas e calçados no local. E agora, vamos falar de um campeonato que faz bonito dentro e fora dos campos. É o Play FC. Uma plataforma de futebol amador, que fomenta o bom caráter do jovem e do adolescente, e a educação por meio do futebol. Nesse pilar, que é o mais importante para nós, que é o pilar da educação, a gente tem oito valores. Primeiro, lealdade e honestidade. Segundo, foco e disciplina. Persistência e superação. Respeito e educação. Aprender a ganhar, aprender a perder. Jogar em equipe, responsabilidade e comprometimento. E por último, alegria e diversão. A gente entende que esses valores são do esporte, a gente os fomenta através do futebol, mas principalmente são valores da vida, que o jovem, a criança, o adolescente, vão levar para todos os aspectos. Aspectos familiares e também profissionais. O Play FC conta com parceiros de renome para a sua divulgação e transmissão. E também um parceiro de educação, como é o caso da Fundação Cafu. Hoje o nosso campeonato atua com 98 colégios, misturando uma integração entre escolas particulares e públicas, 258 times, 3.800 jogadores. Em quatro meses a gente vai receber mais de 120 mil pessoas nos campos. São 520 jogos ao vivo na internet. Apesar de estar com a cabeça totalmente focada no atual momento do campeonato, Rafael nos fala sobre os projetos para o futuro do Play FC. Nós estamos indo para o terceiro ano de Play FC. A gente já faz parte do calendário das escolas de São Paulo, então com o campeonato de futebol. Agora está crescendo o Play FC Cinema, que é um outro produto. A gente para 2019 deve fazer o Play FC Soccer Camp, que é viajar com essa molecada. E a gente está tendo algumas conversas em outros países. Então tem empresários de Portugal nos procurando, tem um pessoal em Miami nos procurando, tem um pessoal no Rio de Janeiro, que a gente vai para o Rio de Janeiro. Então a gente está estudando para que esse crescimento possa ser consolidado de maneira responsável e consciente, para que a gente não perca a essência do nosso conceito e a consistência do nosso trabalho. Um detalhe muito importante do Play FC é que o show não se dá apenas dentro dos campos, mas também fora deles, por meio de doações sociais que são realizadas nos dias dos jogos. Na primeira edição do Play FC a gente sugeriu, sem obrigação, que as crianças doassem um quilo de alimento não perecível. A gente arrecadou duas toneladas. No segundo ano arrecadamos seis toneladas. Com a chegada do Tênis Pé Baruel, como patrocinador, e eles têm a questão de proteção dos pés, a gente falou, poxa, vamos fazer uma campanha para arrecadar chuteira, protegendo o futebol brasileiro? E aí arrecadamos no ano passado 340 pares de chuteiras em crianças de escolas particulares, que nessa fase infantil e adolescente o pé cresce muito rápido. E a chuteira está nova e fica parada, se perde. Então 100% a gente doa ou para a Fundação Cafu ou para escolas públicas. E também as bolas coloridas, que está virando uma febre no Play FC. As crianças querem comprar, os pais pedem para a gente vender também. Que é em combate ao câncer. A gente usa o termo futebol, é maior que o câncer. Então em setembro, outubro e novembro, as bolas são temáticas. Em setembro a bola é da cor amarela, em combate ao câncer infantil. E no outubro a bola é cor de rosa, combate ao câncer de mama. E em novembro a bola é da cor azul, combate ao câncer de próstata. Para que a criança já cresça com essa consciência da importância de arrecadar alimento, de doar chuteira e de entender como funciona a prevenção para o combate ao câncer. E não perca no próximo bloco. Tenha cara em Rames com o Vale a Pena. Nós voltamos já. Estamos de volta. E agora tem a dermatologista Flávia Dor com mais uma dica para você. A dermatite atópica é um problema muito comum nas crianças. Ela afeta até 10% das crianças até 5 anos de idade. E muitas vezes ela acaba sendo confundida com outros tipos de alergias. Então o que é a dermatite atópica? Na verdade a criança nasce com uma tendência, com uma suscetibilidade maior da pele. A fazer o que nós chamamos de eczema ou dermatite atópica. Onde ela vai ter, principalmente em dobras, mas pode aparecer em qualquer local do corpo. Lesões típicas que nós chamamos de eczema. Com vermelhidão, bolhas, exudando água, que o povo chama de mina água. Certo? E com uma coceira muito importante também. Essas crianças normalmente tem uma pele muito seca. E elas ficam irritadiças, não conseguem dormir bem. E muitas vezes são erroneamente tratadas como se fossem outros problemas, como micoses, viroses e outros problemas comuns na criança. Essas crianças, na maioria das vezes, elas vão evoluir com uma melhora, com uma regressão do quadro até a adolescência. Entretanto, existe também a dermatite atópica, que é do adulto. A atopia, que é essa tendência de ter essa dermatite atópica, ela também pode cursar com outros problemas, que são a rinite alérgica e a asma brônquica. Então é muito importante que nós façamos esse diagnóstico precoce para poder fazer uma avaliação, um acompanhamento dessa criança para evitar problemas no futuro. E do dia 15 ao dia 20 de outubro, a Secretaria do Meio Ambiente de Barueri vai abrir as inscrições para castração gratuita e microchipagem para cães e gatos. Para ter acesso ao serviço, basta ser morador da cidade e também possuir o RG Animal. Para realizar o agendamento, ligue para 4718-1789 ou então 97123-1789. De segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde e aos sábados, das 8 às 11 da manhã. E agora, conheça o Quinta do Sino, um restaurante que oferece a melhor da gastronomia portuguesa. Vem aí a Karen Rames com o Vale a Pena! E hoje o Vale a Pena tem gostinho português. E quando eu falo gostinho, é realmente gostinho, gente. Vem, ó, do sangue. É uma família que nasceu lá, casaram aqui, já foram para lá, já voltaram para cá. Hum, e aí, o que será que eu vou provar hoje? Pois é, bacalhau. E aí, vamos lá ver se vale a pena? Como eu disse, hoje é com gostinho de Portugal. E nada como um bolinho e um bom vinho, né, gente? Olha esse bolinho de bacalhau. Hum, o cheiro já está incrível, incrível, incrível. E aqui também tem uma receita que é direto da avó, gente. Então, realmente, deve ser muito boa. Vou provar o bolinho e daqui a pouco eu vou para aquele. Mas como eu disse para vocês, lá no comecinho, eles têm uma história incrível. Porque é realmente uma família. São os filhos que trabalham junto, tem a avó também e o casal. Gente, eles se conheceram aqui, casaram, foram para Lisboa, tentaram a vida lá, voltaram para cá, para o Brasil. Os filhos cresceram e foram tentar a vida lá de novo e acabaram voltando para cá, para a nossa sorte, né? Porque ainda trouxeram o gostinho de Portugal para a gente. Vamos ver, então, se isso aqui vale a pena? Hum, o bolinho de bacalhau já é delicioso. Direto de lá, com sangue português. Esse aqui não é bolinho fake, não, viu? Tem muito bacalhau. Não é aquele que só vem a massa crocante. Hum, sequinho. Hum, sequinho. Vale a pena, ainda bem que tem mais aqui para eu comer. Você também pode escolher, ou 10 porções, ou 6. Deixa o bolinho aqui, para mais tarde. Eu vou provar este daqui. Como eu disse, é uma receita da avó, gente. O nome dele já é Rojões à Moda da Avó. Olha que delícia. Nada mais é do que batatas e o pernil no vinho d'alho. Fica de 6 a 7 dias ali, pegando o gosto. Ele tem um toque bem forte do alho. Só que ao mesmo tempo, é muito saboroso, porque você consegue sentir os outros temperos e a carne. Gente, isso aqui é muito bom. Vou terminar por aqui. Mentira! Agora eu vou mostrar para vocês o bacalhau, porque eu vim aqui para comer bacalhau. Não é bolinho, não. Quero comer bacalhau. E agora vamos, né, para a hora do show, se assim posso dizer. A especialidade da casa, né, gente? O bacalhau. Esse aqui é aquele bacalhau tradicional, né, que acompanha batatas ao muro, o brócolis, alho frito e a poça de bacalhau. Como vocês podem ver, né, aqui, ó, não tem miguelagem não, gente. É bacalhau mesmo. Nossa, eu não aguento mais, mas eu vou ter que falar. O cheiro tá incrível. E muito azeite. E vamos provar. Ah, ele acompanha o arroz. Mas, olha, gente, eu tenho descendência portuguesa, tá? Então, isso aqui, ó, lá não se come com arroz. Mas se você quiser, você pode vir aqui e comer com arroz. Eu quero é só o bacalhau. Bem molhadinho. Deixa eu deixar vocês aí com água na boca. Olha isso. Que delícia. Ele brilha de tanto azeite que ele tem, mas ele é muito gostoso, muito gostoso. Olha aqui. Bom, pessoal, eu vou ficar por aqui, porque é sério isso aqui. Não vou dividir com ninguém, nem com você aí de casa. Porque aqui, você tem que vir aqui na Quinta do Sino conhecer. O lugar é incrível. Tá aqui, ó, aberto pra natureza. Vem com a sua família, com os seus amigos. Passa a tarde aqui, né? Porque, olha isso, que coisa gostosa. Bebe um bom vinho, come uma boa comida. Quer coisa melhor que isso? E esse foi mais um Vale a Pena. Quinta do Sino vale muito a pena. Vou ficar aqui, ó, me deliciando com esse bacalhau e com esse vinho. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Ah, e lembrando, se você é aí de casa, quiser que eu vá provar algum prato ou que eu vá em algum restaurante, manda pro WhatsApp que aparece aqui na tela e eu vou lá ver se vale a pena. Tchau, tchau. Muito obrigado, Karen, e até a próxima. E agora, você vai ver as principais estreias do cinema no quadro Agenda Cultural. Sou Ed Brock, sou repórter. Tô sempre questionando sobre coisas que o governo pode não estar prestando atenção. Ed Brock é um jornalista que investiga o misterioso trabalho de um cientista, suspeito de utilizar cobaias humanas em experimentos mortais. Quando ele acaba entrando em contato com um experimento alienígena, Ed se torna Venom, uma máquina de matar incontrolável, que nem ele mesmo pode conter. Ed, coloque. Pode ser que você sobreviva. Vocês não querem fazer isso, é sério. Os grandes conquistas sempre têm um preço. Eu me vejo como uma English lady em um sensible cardigan, mas hoje é um veneiro, e está começando a cair. Quem quer trazer crianças para esse mundo do mundo? O meu ponto é que eu não acho que o mundo precisa mais de 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 20 anos. Esse é ele? Uau, ele é tão bonitinho. Obrigado. Annie está presa em um relacionamento de longa data, com um namorado que se dedica mais ao rindo no musical do que a ela. Quando uma demo, que foi sucesso há 25 anos, ressurge na indústria musical, ela consegue um encontro com o audacioso músico. E aí, eu vejo em que você gostou de ir a london. O que você gostou de ir para um drink? Beautiful spot. You're not downstairs, are you? That's me and my high school chess club. I can explain this. I'm not trying to trap you. Or cut your head off, or whatever. Annie! How have you been? Duncan Thompson. Tucker Crowe. I'm Stevie Wonder. Just take it in. Real mature, Annie. Dois condenados da Ilha do Diabo, que cumprem sentença perpétua, planejam sua fuga. Vou te dar um amigo. Um pouco do dinheiro que você está carrendo, vai para que você seja. Não! 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 E esse foi o nosso Alpha Jam Oh News. Muito obrigado pela sua companhia! e espero que você tenha gostado. Lembrando que você também pode participar com a gente, mandando a sua sugestão de pauta, crítica ou elogio pelo nosso WhatsApp. O número é 42470505. 0505. Até a próxima. Tchau, tchau.